Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Baile em Casa com o Nuno Albatroz. Este é o episódio 45 e sem grandes demoras, rapaziada. Eu só vos peço nos comentários, coloquem aí de onde é que vocês me estão a ver. Vamos lá, rapaziada, vamos aqui à música e esta é uma das mais recentes do meu reportório. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos daqui repetir para a malta que ainda não ouviu. Vamos lá, garotinhas, segura! Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Cantei na passada sexta-feira, a malta gostou, por isso vamos lá. Maravilha gente boa, maravilha rapaziada Vamos aqui a mais uma Segunda pontinha do pé Estou amando uma bancinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela é mais doidinha por mim Já tive outras mulheres Tive loiras e morenas O grande amor que eu sonhava Encontro nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para te beijar Fica na pontinha do pé Um corpinho escultural Delicadinho desse jeito Somente o dono do mundo Quem poderia ter feito Eu acho que não há outra Mais doida do que ela é Quando dá para me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Que sabe me beijar Que louçura de mulher Opa! Na pontinha do pé Estou amando uma baixinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela mais doidinha por mim Vivo um das mulheres Vivo loiras e morenas O grande amor que eu sonhava Encontro nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para te beijar Que louçura mulher Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para me beijar Que louçura de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para te beijar Que louçura de mulher Opa! Maravilha, gente boa Bom demais Malta Uma música que me pediram Para cantar Cantei na semana passada também Muito bonita Muito bonita Uma história lindíssima A música chama-se Na hora do adeus Espero que gostem Na hora do adeus Você olhou para mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou-me seduzir Jura Jura que me agarrou Seu corpo ofereceu Seu corpo ofereceu Só para não me ofender Só para não me ofender Disse adeus E saí Saí da minha vida Eu só apresentava Um cheque no final do mês Você não desmentou Quem me amou demais Só abusou de mim E me passou para trás Saí da sua vida De cada vida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor para os três Na hora do adeus Na hora do adeus Você olhou para mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Ao ver chegar o fim Ao ver chegar o fim E não acreditou Chorando-me agarrou Chorando-me agarrou Seu corpo ofereceu Perdiu Perdiu E se secou Perguntou Porquê Mas eu não respondi Só para não me ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida De cada vida Eu só representava Eu só representava Um cheque no final O meu Você não desmentou De quem me amou demais Só abusou de mim E me passou para trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor para os três Na hora do Deus Você olhou para mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Então, pessoal, como é que é? Gostaram da música? Música chama-se Na Hora do Deus É uma das mais recentes do meu reportório Foi um pedido especial que me fizeram para cantar E é uma música realmente lindíssima Vamos aqui a mais uma Espero que gostem Já agora, malta, não se esqueçam Que o Baile em Casa com o Nuno Albatros 2 Tem o apoio da rádio Mundo Novo 21 Se vocês também conhecem alguma rádio web Ou têm alguma página que querem promover como o Baile em Casa Falem comigo por mensagem privada Através do meu Facebook Nuno Albatros Se vocês estão a ver no YouTube Não se esqueçam Subscrevam o canal Façam o like Se estiverem a gostar no vídeo Deixem o vosso comentário É sempre maravilhoso E agora aquela perguntinha do costume O som está bom? Vamos lá, rapaziada Segura aí a minha vizinha Vai! Opa! Não para não Vai! Um abraço para a malta da boca dela. Um abraço para a malta da boca dela, né? A minha vizinha Ela é boa, ela é um pito Quando cruzo com ela Equadoras e coquido A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito Quando ela passa na face, ela começa a apontar Ela achando graça, se dobra ao gingar Os lábios sorrindo, ai, corpo lindo, beleza sem par E pra completar, tem uma olhada em feita A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito A minha vizinha, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito Ela é bonita, é toda catida Doeza que toca, choca e provoca, traz água na boca Para outra gingona, apetitada, venturradinha Ai, quem me dera, que ela possuía A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito A minha vizinha, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito Quando ela passa, rapaziada, começa a voltar Eu achando graça, tudo dobra ao ginga Os lábios sorrindo, ai, que corpo lindo Buleza sem par, e pra completar Tem um olhado em frente, sai A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito A minha vizinha, ai, ela é boa, ela é um pinto Quando fruto com ela, fico à toa, fico aflito Maravilha, rapaziada Vamos lá, 100 grandes demoras Próxima música, Dois Apaixonados Quero te abraçar a verdade Te quero, no corpo Te quero, de falar desse amor E beijar você pela vida inteira Quero, esse fogo que queima Te quero, cada hora que passa Te espero, de repente o que importa É que somos dois, dois apaixonados Somos dois, dois apaixonados E nós dois, vamos pouco a pouco Descobrir todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu, você, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois, passarmos um para o outro Quero, de abraçar, apertar-te Quero, de apertar no meu corpo Doce, doce, lindo e claro E nós dois, vamos pouco a pouco Descobrir todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu, você, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois, passarmos um para o outro Somos dois, dois apaixonados Nesse amor, doce, lindo e claro E nós dois, vamos pouco a pouco Descobrir todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu, você, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois, passarmos um para o outro Somos dois, dois apaixonados Nesse amor, doce, lindo e claro E nós dois, vamos pouco a pouco Descobrir todo o amor do mundo Somos dois, dois apaixonados Eu, você, é maravilhoso Encontrar a felicidade Que nós dois, passarmos um para o outro Descobrir todo o amor do mundo Um, dois apaixonados Segura aí, gente boa Vamos aqui a mais uma romântica Chora não, bebê Mentira Mentira Lento Não me separo de ti Nem sequer um momento E eu não quero perder tempo Sabes bem que eu te amo Conheces o sentimento Vamos então bem lento Vem pôs meus braços sem pressa Agarra a minha camisa Enche-me de beijos Vem matar Vem matar O meu desejo Vem deste vídeo É com malícia E mostra o teu sorriso De coração O ritmo do teu corpo Lento Dancemos lento Assim com todo o sentimento Vem cá menina Não me deixes Lento Fecha os olhos E vivamos um momento Dança comigo Até ao nascer do sol Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh A música entra em mim Vergo-me no teu corpo Ardo no teu corpo Uh, uh Vem-me nessa cintura Desveiro do teu corpo E no teu bajuleto Uh, uh Vem pôs meus braços sem pressa Engarra a minha camisa Enche-me de beijos Vem matar O meu desejo Ah Vem neste vídeo É com malícia E mostra o teu sorriso De coração Uh, uh Do teu corpo Lento Lento Dancemos lento Assim com todo o sentimento Vem cá menina Não me deixes Lento Fecha os olhos E assim E vivamos um momento Dança comigo Vem comigo Até ao descer do sol Lento 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 Dançamos lento assim com todo o sentimento Dança comigo, não me deixes lento Fecha os olhos e vivamos o momento Dança comigo até ao descer do sol Dançamos lento assim com todo o sentimento Vem cá menina, não me deixes lento Fecha os olhos e vivamos o momento Dança comigo até ao descer do sol Maravilha rapaziada, vamos lá, mochilinha agora Tu tens uma cara de ser Mas a falsidade é tão Conhece toda a forma de prazer Mas as amas por você Só eu mesmo sei dizer Que és bonita, sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Tu és bonita, sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Opa! Tu tens uma cara de santa Mas a falsidade é tão Só eu mesmo sei dizer Só eu mesmo sei dizer Conheces toda a forma de prazer Fazes amor por você Só eu mesmo sei dizer Que és bonita, sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Estás bonita És bonita, sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Opa! 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 Tu és bonita, sabes bem que és bonita, mas eu sei que és bandida. És bonita, sabes bem que és bonita, mas eu sei que és bandida. Segurei! Nova música, nada mudou! Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, há muito de nós, aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti, nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer mais me ver, há muito de nós, dentro de você. Segue com outro na vida, pensando em mim. Saiba que eu te quero, eu vou me saudar, sem você aqui. Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, há muito de nós, aqui dentro de mim. Fala o que esqueci, não é bem assim, há muito de nós, dentro de mim. Fala o que esqueceu, diz que acabou, mas dentro de mim, nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, há muito de nós, dentro de mim, nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, há muito de nós. Aquela poderosa veio e a ordem que eutal,hou você agora, Maravilha, gente boa, maravilha Uma música que muita gente gosta E rapaziada, esta tem videoclip Tentação Cigana Vamos lá Alguém gosta muito e o corpo quer Gosta de dançar a tal dança do vento E é para deixar melhor do seu coração De bola, de bola, ele é meu demais E deixou o corpo todo cheio de desejo E deixou a cabeça cheia de paixão Dá-lá alguma vontade de se agarrar Dá-lá alguma vontade de se abraçar E elas sabem bem que é só tentação Acaba a ir da rede com qualquer mação E dá-lá alguma vontade de fazer amor E de sentir bem perto Todo o seu calor E elas sabem bem que é só tentação Acaba a ir da rede com qualquer mação Homem gosta de mulher que tem um corpo quer E gosta de pensar a tal dança do vento E é para deixar melhor do seu coração De bola, de bola, de bola, ele é meu demais E deixa o corpo todo cheio de desejo E deixa a cabeça cheia de paixão E dá-lá alguma vontade de se agarrar E dá-lá alguma vontade de se abraçar E elas sabem bem que é só tentação E elas sabem bem que é só tentação Acaba a ir da rede com qualquer mação E dá-lá alguma vontade de fazer amor E elas sabem bem que é só tentação Acaba a ir da rede com qualquer mação Música Tava numa mudança, podia ganhar Tava numa mudança, podia deixar E ela sabe bem que essa tentação Acaba a ir de reta com qualquer marchão E dá uma mudança, pode ser amor E de sentir bem perto, todo o seu calor E ela sabe bem que essa tentação Acaba a ir de reta com qualquer marchão Música Não se esqueçam, o Baile em Casa de sexta-feira É sempre no canal do Youtube Conquista Estúdios Façam já uma pesquisa no final do vídeo Façam uma pesquisa no Youtube Procurem o canal Conquista Estúdios Ou podem procurar simplesmente Baile em Casa Aparece imensos Baile em Casa com o Nuno Albatros Este já é o episódio número 45 E eu gostaria que vocês viessem Até ao meu canal na próxima sexta-feira Na próxima sexta-feira E esquecer alguém Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena E recolher-me atrás De quem não nos dá valor Eu sei A gente não anda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse homem não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse homem não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Que a gente ama Mas também Não vale a pena Não vale a pena Acolher-me atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Mas só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse homem não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse homem não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê 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 Esse homem não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Maravilha Rapaziada, muito mais Segura aí Domingo Feliz Meu domingo Alegre vai ser Hoje pretendo Sair com você Yeah, yeah, yeah Que dia feliz De mãos dadas Vamos andar Muitos beijos Iremos trocar Yeah, yeah, yeah Que dia feliz Ah, ah, ah Hoje é o meu dia Eu vou ter Eu vou ter, ter, ter O seu amor Para ser, ser, ser Mas ao seu lado Uou, uou, uou Ah, ah Que dia feliz Tudo aquilo Que eu quero Vou ter Só você Vai me compreender Yeah, yeah, yeah Que dia feliz Nosso sonho De amor vai durar Pois pra sempre Eu vou lhe adorar Yeah, yeah, yeah Que dia feliz Ah, ah, ah Hoje é o meu dia Eu vou ter, ter, ter O seu amor Para ser, ser, ser Pois ao seu lado Uou, 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 uou Ah, ah Que dia feliz Ah, ah, ah Hoje é o meu dia Hoje é o meu dia Eu vou ter, ter, ter O seu amor Para ser, ser, ser Feliz ao seu lado Uou, 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 uou Ah, ah Que dia feliz Sempre que brilha o sol Naquela praia Sinto o teu corpo vibrar Dentro de mim Que vence É, ah, ah ah O cabelo, os teus beijos, o estremeço Sempre que brilha o sol naquela praia Sinto o teu corpo vibrar dentro de mim Oh, Deus te dá a saudade, a loucura Em que o lírio eu estremeço Oh, sempre que brilha o sol 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 Naquela praia Sinto o teu corpo vibrar dentro de mim Oh, Deus te dá a saudade, a loucura Em que o lírio eu estremeço Oh, sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol Naquela praia Sinto o teu corpo vibrar dentro de mim Oh, Deus te dá a saudade, a loucura Em que o lírio eu estremeço Oh, sempre que brilha o sol 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 Maravilha, rapaziada Vamos lá, então Segura aí Eu sempre pensei que era feliz Eu via sinceridade Tu podias pra mim Era eu O meu mundo eras tu Me irias entregar E esse estúpido que sempre Que sempre Me jurava Tua amizade Maldita tu Ana Maria Tu sou tu Ana Maria Sim, Ana Maria Tu se nos deixas esforçar Tanto amor Que eu te darei Maldita tu Ana Maria Tu sou tu Ana Maria Sim, Ana Maria Eu via E bem-me dias E fingias E dizias Sempre que brilha o sol Amém O meu amor Foi na oitendo No meio Pudeces cruzar É o meu palco de ar De seus beijos de mel E na Moseira de Fel Tu podias suspender A Samaneira Coel Jugar fora o amor Se jovem papel É que eu estou com uma palhada Sem saber que eu estou a fazer Maldita-te, Ana Maria Eu sou tu, Ana Maria Sim, Ana Maria O teu profeta desprezagem Tanto amor que eu te dai Maldita-te, Ana Maria Eu sou tu, Ana Maria Sim, Ana Maria E bem-te dias e fingias E dizias ser feliz comigo Quero chorar e nem me quero lembrar Se quis de homem ao de ti Era capaz de matar E a mulher é fiel Meu grande amigo era eu Não há cego pior Que aquele que não quer ver Não vou louco por ti Só tu fugias de mim E ainda seguras em praia De chora que eu te dai Maldita-te, Ana Maria Eu sou tu, Ana Maria Sim, Ana Maria Sempre o medo de expressar Tanto amor que eu te dai Maldita-te, Ana Maria Eu sou tu, Ana Maria Sim, Ana Maria E bem-te dias e fingias e fingias E dizias ser feliz comigo Maravilha, rapaziada Segura aí, vamos dançar roça-roça Vai, opa Maldita-te, Ana Maria Maldita-te, Ana Maria E aí, o rio é o rei Que me rouba o coração Já estou sem saber Mais o que fazer Estou sem controlar O que me pensar A aroma secreto Charme e sedução Mure na gozada Pura tentação Ai ué no daça, daça Ai ué no esfrega, esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco de cabeça Ai ué no daça, daça Ai ué no esfrega, esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco de cabeça Perdei a lua por ela, para poder encontrar Eu disse que não esqueci, desde que ela foi o meu pai Só que a noite escondeu, eu procuro o seu amor ao ir Que me roubou o coração, mas estou sem saber Mas o que fazer, estou sem controlar, o que mais pensar Aroma secreto, árvore e sedução Morena gostosa, pura tentação Ai ué, no raça, raça, ai ué, no esprego, esprego Ai ué, no raça dela, ai ué, perco a cabeça Ai ué, no raça, raça, ai ué, no esprego Ai ué, no raça, 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 raça Chila de zala, zala é a fruta de bondade Subiram no pau, comeram com caca Comeram a fruta, a bala e o dela ficou no chão Comeram a fruta, comeram a fruta, a bala e o dela ficou no chão Comeram a fruta, comeram a fruta, a bala e o dela ficou no chão Uh, 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 uh Comeram a fruta, bala e dela ficou no chão. Maravilha rapaziada, maravilha Bom demais, bom demais Foi um enorme prazer estar aqui convosco Hoje este baile em casa Com o Nuno Albatros foi Um episódio especial Com a rádio Mundo Novo 21 Eu hoje tive aqui uns problemitas Com a parte técnica no computador E gerou aqui algum conflito Em algumas letras Algumas canções Mas pronto, isto é o mundo espetáculo E como se chama dizer O espetáculo tem de continuar A gente faz aqui Eu faço sempre aqui o meu melhor E espero que tenham gostado Rapaziada, fica sempre aquela musiquinha Para o final, como eu já prometi há uns tempos atrás A sangria é sempre A última canção de cada baile em casa Não se esqueçam Que no próximo sexta-feira Estarei em direto No meu canal de Youtube Espero encontrar-vos lá É muito simples Eu vou colocar um link No meu perfil de Youtube No Nuno Albatros Vocês clicam no link E o link Leva-vos logo Para esse direto No Youtube É exatamente como aqui Para quem quiser Fazer comentários Entra diretamente pelo Youtube Baile em casa Procura Baile em casa Especial A Rádio Mundo Novo 21 Pelo convite para estar esta noite A fazer esta live Aqui na página deles Em especial para a Mery Bernardo Sempre com aquele carinho Aquela atenção especial A Mery até fez hoje Eu tenho as penas à venda Tenho CDs Tenho muita música de baile E tudo que está na Conquista No canal da Conquista Vocês também podem adquirir Em CD ou em pen Entrem em contato comigo Para vermos isso melhor Vamos lá então Segura gente boa Muito obrigado Uma honrada Boa semana para todos Vamos lá Sandria Oh, vai chamar Eu me vejo a toda a família que nos entra Ah, eu adoro este lugar Com amigas a disputar Cada vida é boa Aqui Nós somos todos iguais E se a vida oferece algo mal A sabria cura Vá Vem mesmo assim como és Vem ouvem sim como em dez Sou todos bem-vindos Aqui Andamos na esta loucura Vem mesmo nesta mistura Vem mesmo assim como em vivo Dar cá sangria Oh, garçom Ei, garçom Dar mais sangria Vamos ficar Até o bar fechar Ah, como eu gosto deste lugar Onde eu gosto deste lugar Como o tempo voa Mas Toda a gente está a gostar Portanto aqui Vou ficar É na porra do ar Vem mesmo assim como és Vem ouvem sim como em dez Todos bem-vindos É que seguimos Andamos nesta loucura Vem mesmo nesta mistura Deixo-me vinho Ei, garçom Dá-te a sangria Bem doce e cria Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Trás mais sangria Vamos ficar Vamos ficar Até o bar fechar Ei, garçom Dá-te a sangria Bem doce e cria Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Trás mais sangria Vamos ficar Até o bar fechar Ei, garçom Dá-te a sangria Bem doce e cria Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Trás mais sangria Vamos ficar Até o bar fechar Ei, garçom Dá-te a sangria Bem doce e cria Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Trás mais sangria Vamos ficar Até o bar fechar Ei, garçom Dá-te a sangria Bem doce e cria Dá-te a sangria Oh, garçom Ei, garçom Trás mais sangria Vamos ficar Até o bar fechar Sangria Fantaseada Muito obrigado mais uma vez Por terem estado comigo É sempre um enorme prazer Receber-vos aqui No Baile em Casa Um grande abraço Fiquem bem Fiquem com saúde E espero ver-vos mais vezes Sigam-me para o próximo episódio Um grande abraço Este foi o 45 25 20 25 46 65 56 68